Chega de conversa, todo mundo quieto é que a gente vai entrar, hein? Escolta ali atrás e desce todo mundo do carro, por favor. Essa turma vai invadir o SBT. Moço, você não vai deixar a gente entrar? Depende. Vocês têm autorização? Não, a gente só vai conversar com o seu suporte-olho e vai embora. Mas nada que um plano bem pensado não resolva. Ah, eu tô fazendo um... Nesta quinta, meio-dia. O que foi, Jal? Eu tô ouvindo o seu suporte-olho. Eu tô ouvindo o seu suporte.